Oi, meu povo organizado! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Magna Organizer. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre minimalismo. Eu separei pra vocês seis dicas práticas de como simplificar a sua vida e se sentir mais leve no seu dia a dia. Bora lá? Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou personal organizer aqui na Irlanda. E nesse canal você aprende muito sobre organização, desapego, minimalismo e desenvolvimento pessoal. Então eu já te convido a se inscrever no canal pra você não perder nada por aqui, tá bom? Aproveita e deixa o seu like que me ajuda bastante, tá? Não se esquece de ativar as notificações pra você ficar sempre por dentro de todos os vídeos. A gente tem vídeo aqui toda quinta e domingo, tá bom? Confere também os links que eu sempre deixo aqui embaixo com o meu curso de organização e outros links pra você. Sem mais delongas, bora lá. O nosso vídeo de hoje é sobre minimalismo. E eu trouxe pra você seis dicas pra você simplificar a sua vida, tornar o seu dia a dia mais leve, mais facilitado, sabe? A minha intenção aqui é te ajudar a se livrar desse sentimento de que você tá sempre atrasada, sabe? Sempre tendo que fazer outra coisa que não é o que você está fazendo. É muito comum hoje em dia a gente sentir isso, né? Parece que a gente faz, faz, faz e nunca é suficiente. Parece que a gente tá sempre atrasada, parece que a gente tá fazendo A, mas a gente deveria tá fazendo B por algum motivo. Sabe esse sentimento ruim? Então, essas dicas são pra te ajudar a se livrar disso. E já se prepara porque esse vídeo aqui é uma grande reflexão. E a última dica é a mais difícil, mas é uma dica que vai te libertar, tá bom? Vamos lá? E a primeira coisa que eu acho que vai te ajudar muito é se livrar de estímulos de compra, tá? Aqueles aplicativos de lojas que você tem no seu celular que ficam te mandando notificação com promoções e tudo mais, tá? Aqueles e-mails que ficam chegando no seu e-mail aí de lojas que você já comprou alguma coisa. Além disso, se você consome esse tipo de conteúdo, né, de coisas de compras e tal, eu te aconselho a se livrar disso. Isso vale não só pra roupa, sapato, maquiagem, mas também pra outras coisas. Às vezes, vamos supor, você é viciada em comprar viagens, comprar evento, comprar, sei lá, o que você tem fraqueza aí, que você acha que você tem uma predisposição pra comprar. Gente, essa questão de comprar sempre vai ter alguma coisa nova pra você comprar. Sempre vai ter uma propaganda, sempre vai ter um cupom de desconto, sempre vai ter alguma oportunidade imperdível, sempre vai ter esse tipo de coisa, tá? E isso vai te fazer se sentir como se você estivesse perdendo alguma coisa se você não aproveitar, como se você estivesse perdendo uma oportunidade, ou como se você tivesse, meu Deus, eu preciso comprar isso. Você nem tava pensando em comprar aquilo, você nem tava sentindo necessidade. Porque, gente, vamos ser sinceros, eu já falei aqui no canal outras vezes, quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente sente necessidade, a gente simplesmente vai lá e procura essa coisa. A gente entra no site, procura o produto, compra, a gente vai pessoalmente até o shopping, até o mercado, até onde for, e procura esse produto, né? Agora, se o produto chegou até você, se você recebeu uma notificação, se você recebeu alguma coisa no teu e-mail, é porque você não foi atrás desse produto. Esse produto te encontrou, então você automaticamente, né, cria aquele senso de eu preciso desse produto, eu preciso aproveitar essa promoção. Meu Deus, é Black Friday, eu preciso comprar alguma coisa na Black Friday, como assim eu não vou comprar nada na promoção de fim de ano? Como assim eu não vou comprar nada em tal data, sabe? Então, se livre desses estímulos, principalmente se você se considera uma pessoa que tem dificuldade em parar de comprar ou tem dificuldade em ser mais minimalista nesse quesito, tá? Porque realmente essa questão de compra sempre vai dar essa sensação de que você está perdendo a oportunidade, de que você deveria ter mais coisas, porque hoje em dia, né, as pessoas infelizmente se importam mais em ter do que ser. Mas a gente, no minimalismo, é o contrário, né? A gente se importa mais em ser quem nós somos, independente de ter, né? Então a gente abre mão de ter um monte de coisa pra gente focar no que realmente importa pra nós. Uma outra coisa nessa linha também é você cancelar assinaturas de serviços de stream. Então, Netflix, HBO, Amazon Prime, essas coisas, sabe? Se você tem assinaturas dessas coisas e você não usa, você acaba, primeiro, gastando seu dinheiro e, segundo, você sempre tem aquele monstrinho atrás de você falando você precisa assistir alguma coisa porque você está pagando, você tem que assistir tal coisa, você tem que assistir, você tem que assistir. E muitas vezes, gente, tem muitas pessoas, né, que tem vários dessas assinaturas. Tem Netflix, tem um, tem outro, tem... Gente, não tem como a gente assistir tudo isso. É impossível você aproveitar todo o catálogo, né? Mas quando a gente tem um serviço só, né, de stream, é normal a gente pegar e falar não, eu vou entrar nesse serviço e aí eu vou olhar o catálogo e escolher alguma coisa pra assistir. Beleza! Agora, quando você tem um monte, você se sente perdida ali, né? Qual que eu vou, meu Deus? Aí você está consumindo um, você está se cobrando de ter que aproveitar o outro. Então entra nessa coisa de você se sentir sempre atrasada, se sentir sempre que você não está aproveitando 100%, sabe? Então se livra disso, sabe? Descadastra, cancela a sua assinatura, fica só com um que você consome mais. Ou fica sem nenhum, às vezes a gente nem tem tempo pra consumir esse tanto de coisa, né? Então faz o teste. Muitas vezes você tem essa assinatura, mas você nem está usando ou nem seria necessário. Às vezes você está gastando um dinheiro que você poderia guardar pra fazer uma outra coisa, pra fazer um passeio, pra, sei lá, fazer alguma coisa que você gosta e está desperdiçando nisso e ainda por cima se sentindo super cobrada de estar aproveitando esse serviço, né? Então assim, isso serve, gente, pra assinatura de qualquer coisa. Estou falando aqui, né, de aplicativos e, enfim, coisa pra consumir filme, série. Mas pode ser qualquer outra assinatura que você olhe e fala Não tem necessidade, eu não estou usando. Cancela. Depois, né, você pode, se você se sentir falta mesmo, aí você pode reativar. E outra que às vezes você está perdendo muito tempo nessas coisas, vamos supor, e quando você cancelar, como não vai ter a opção de assistir isso, você vai acabar indo fazer outra coisa. Ou, vamos supor, você vai substituir. Vamos supor que você quer assistir alguma coisa, mas você está sem essas assinaturas. Aí você acaba assistindo um vídeo no YouTube, acaba vendo outra coisa, né? Então assim, existem opções, sabe? Ou então acaba, poxa, eu queria muito ler um livro, mas aí eu preciso assistir tal série, porque está todo mundo assistindo, ou porque eu estou pagando um negócio, eu tenho que assistir, né? Então às vezes se você não tiver essa opção, talvez você vai fazer outra coisa que você queria fazer, sabe? Que não tem muito a ver com isso, entendeu? A número 3 é um pouco radical, mas também te ajudaria muito a ter uma vida muito mais simplificada, muito mais leve, que é sair das redes sociais. Você não precisa sair 100% das redes sociais, tá? E também, se você não quiser sair, não tem problema. Eu trago aqui, gente, coisas que funcionam para mim, para a minha vida, e que eu acho que pode te ajudar, tá? Já tem um vídeo aqui no canal, onde eu falei da minha decisão de tirar o aplicativo do Instagram do meu celular, tá? Então eu não saí 100% do Instagram, mas eu tirei o aplicativo do meu celular. Então isso é uma coisa que, gente, não me arrependo nem um pouco, tá? Me arrependo de não ter feito antes, na verdade. E agora eu estou até cogitando tirar, né? Eu tenho um Instagram do Magno Organizer, inclusive você pode me seguir por lá, que tem conteúdo no feed toda semana. Mas eu tenho um Instagram pessoal e, gente, quanto menos você fica no Instagram, menos aquilo faz sentido. Quando você vai olhar, tipo, de vez em quando eu olho, eu entro lá para dar uma olhada e tal, né? Dar uma atualizada, assim. Gente, eu aguento ficar 10 minutos, depois eu não aguento mais. Tipo, não faz mais sentido, sabe? Começa a não fazer muito sentido, assim. É claro que eu tenho o Instagram do meu trabalho, né? Do Magno Organizer, mas ele é completamente profissional e tudo mais. Mas, assim, não só o Instagram, né? Às vezes o Facebook. Porque o que acontece, gente? As redes sociais, principalmente o Instagram, vou dizer, é o principal responsável pela questão de comparação. A gente acaba se comparando com as pessoas que estão ali mostrando a vida delas. Não tem jeito. Por mais que você não queira se comparar ou não tenha o costume de se comparar, tipo, eu sou uma pessoa que não tenho tanto costume de me comparar. Porém, gente, eu não sei. Sei lá se é uma coisa do subconsciente, não sei qual que é o lance. Mas você acaba se comparando. Se você ficar muito tempo ali, e a questão é assim, você não tá se comparando com uma pessoa. Você tá se comparando com um monte de gente. Porque se você ficar aí no feed, além das pessoas que você já segue, vai aparecendo um monte de vídeo de pessoas que você não conhece, não sabe como é a vida delas, não sabe nada sobre elas. E você acaba se comparando com elas. E quando você vê, você cria uma pessoa na sua cabeça perfeita, que tem a vida perfeita, as coisas perfeitas, a casa perfeita, não sei o quê. E você acaba se comparando com ela. Não tem jeito. Sabe? Eu acho que é muita informação pra nossa cabeça. Então, eu vou te convidar a fazer um teste, tá? Faz um teste. Deixa as redes sociais de lado. Tira o aplicativo, ou se você quiser desativar tudo, legal também. Faz o que você achar que faz sentido com a sua vida. Mas isso tira uma carga das nossas costas, de sempre estar querendo, não sei, ou ser igual aquelas pessoas, ou fazer o que as pessoas estão fazendo, ou então tem gente que se cobra tanto que tem que mostrar, sabe? Tem que tirar foto também, e postar também, e vira uma competição velada, sabe? Uma coisa que não é escancarada, mas é uma competição, sabe? E às vezes, quando você vê, você tá, não sei, de repente, tipo, eu sei que tem pessoas que acabam, tipo, indo passear, indo viajar, e não curtindo a viagem, não curtindo o passeio, porque estão ali preocupadas em tirar a melhor foto pra postar no Instagram, pra alguém, fulano de tal, ver, sabe? Eu nunca, eu sempre fui meio low profile, assim, eu nunca fiquei postando muita coisa aqui, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas gosta muito de postar, então, tudo tem a ver com a motivação, tudo tem a ver se isso faz bem pra você, né? E a gente vê cada vez mais um movimento aí de pessoas percebendo que as redes sociais estão prejudicando as suas vidas, principalmente o seu psicológico, sabe? Vou dar um pause aqui no nosso assunto super sério pra te convidar a conhecer meu curso de organização, Método Casa Magna. Se você quer organizar a sua vida, né, tornar a sua vida aí muito mais prática no seu dia a dia, na sua rotina doméstica, você precisa conhecer o Método Casa Magna. Se você quer aprender como organizar a sua casa do zero, retornar o controle do seu lar e tornar a sua casa mais prática e funcional, de forma que a bagunça não volte, você precisa conhecer o meu curso completo de organização, o Método Casa Magna. Nesse curso, você vai aprender comigo, em detalhes, como organizar a sua cozinha, seu guarda-roupa, banheiro, lavanderia, rouparia, sala, escritório e quartinho da bagunça. Sim, todos esses cômodos você vai aprender como organizar do zero no Método Casa Magna. Um passo a passo descomplicado, onde eu vou te ensinar técnicas de organização, o passo a passo pra você organizar do zero até o final a sua casa inteira. A gente vai falar muito sobre organizadores, sobre as dobras também, você vai aprender várias dobras pro seu guarda-roupa e tudo o que você precisa pra finalmente ter a sua casa mais prática e funcional em 70 aulas super didáticas, tá? As aulas são, assim, videoaulas onde eu dou exemplos, onde eu mostro organizadores, onde eu mostro as coisas na prática pra você, mostro exemplos de organizações minhas também. E essas aulas estão divididas em oito módulos. Ai, Bru, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Calma que você vai ter dois anos de acesso ao curso completo, podendo começar agora e assistir quantas vezes você quiser as aulas no conforto do seu lar, porque o curso é 100% online. Durante esses dois anos, repetir, assistir novamente, não tem problema nenhum. E além desse curso super completo, você ainda vai levar pra casa quatro bônus especiais, que eu preparei pra você totalmente de graça, pra te ajudar ainda mais a facilitar a sua rotina doméstica. Pra você saber mais sobre esse curso, todos os detalhes, quais são as aulas, os módulos, ver o tour pelo curso e ainda saber quais são esses quatro bônus especiais que eu preparei pra você e garantir a sua vaga e se tornar minha aluna no método Casa Magna, clica no link que eu deixei aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai amar esse curso e eu tô te esperando por lá. Voltando aqui ao nosso assunto, tá? A minha próxima dica pra você que quer tornar a sua vida muito mais fácil, muito mais simples e se livrar desses pesos invisíveis que ficam nos nossos ombros é fechar ciclos de amizades e relacionamentos que não te fazem bem. Eu sei que você não quer ouvir isso e eu também sei que você pensou em alguém aí. Gente, eu sei que é muito difícil, né? A gente às vezes quer insistir pelo carinho que a gente tem por aquela pessoa, né? Quando é uma amizade que a gente já tem há muito tempo e tudo. Mas às vezes já acabou, sabe? Às vezes já chegou ou aconteceu alguma coisa ou o tempo foi distanciando você e fica sempre aquele peso de eu tenho que marcar alguma coisa com aquela pessoa, eu tenho que fazer alguma coisa com aquela pessoa, eu tenho que estar presente e tal. E a pessoa já não tá sendo mais recíproca. A pessoa, você às vezes vai até a pessoa e você se sente até mal ou a pessoa te machuca porque já não é mais aquela amizade. Já tem alguma coisa errada, entendeu? Já acabou. Então faz um exercício aí, escreve o nome dessa pessoa no papel e aí você escreve assim, ó, eu te perdoo, eu te libero, sabe? Você não me deve nada, muito obrigada pelos momentos que vivemos juntos, eu abençoo a sua vida, espero que Deus abençoe você, espero que você seja muito feliz, eu te libero, eu te perdoo, fim de papo. E deixa as coisas do jeito que estão. Eu sei que é difícil, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de deixar as coisas sempre às claras, sabe? Esclarecer as coisas e tudo, mas nem sempre a gente tem oportunidade. Às vezes as coisas acontecem ou simplesmente existe uma distância natural e fica só um peso pra você, né? E esse peso começa a se transformar em mágoa, em chateação, porque a pessoa tá seguindo a vida dela às vezes, né? E você tá presa naquele relacionamento que já não existe mais. Então, minha dica é você revisar isso, tá? Escreve isso no papel, tira do seu coração, entrega pra Deus e seja feliz, continua a sua vida, porque as pessoas e a gente, a gente também na vida das pessoas, eu acredito que tem um propósito, sabe? Existem pessoas e relacionamentos que são passageiros na nossa vida, mas a gente, por algum motivo, Deus colocou aquela pessoa na sua vida pra te ensinar alguma coisa, pra te ajudar, ou você ajudou ela, ensinou ela e já passou o tempo, acabou, sabe? Então, essa é uma dica que eu quero deixar aqui pra você. Essa próxima dica é bem específica, tá? Minha dica é que você deixe de consumir conteúdo de coisas ou de pessoas que te fazem querer fazer alguma coisa que não tem a ver com você ou querer ser uma pessoa que não é você. Exemplo, vamos supor que, não sei, eu comecei a consumir muito conteúdo de uma pessoa que anda de patins, sei lá. Se você não tomar cuidado, esse conteúdo pode te trazer a sensação de que você também tem que andar de patins, entendeu? Você tem que ser essa pessoa, porque ela anda de patins, ela é muito boa andando de patins, ela é ótima, sabe? Mas você também tem que andar de patins pra você ser ótima, entendeu? É claro que é um exemplo aqui hipotético, tá, gente? Mas assim, eu tô falando de qualquer coisa, porque isso vem do que eu tava falando sobre comparação, né? E eu tô falando de qualquer coisa que acaba te estimulando a fazer alguma coisa ou ser uma pessoa que você não é. Às vezes não é uma coisa tipo um hobby ou comprar uma coisa, às vezes é um comportamento, às vezes você tá seguindo conteúdos e querendo se moldar ou ser daquele jeito e você não é, sabe? Então, observe o tipo de conteúdo que você consome, observe as pessoas que você segue nas redes sociais, observe direitinho, vê o que que tá te agregando, sabe? Porque às vezes é até um assunto que você gosta, mas você tá exagerando naquele assunto, e tá até te fazendo mal e você nem percebeu, sabe? Ou tá até te levando pra um caminho de pensar algumas coisas que você nem percebeu. Então, tome cuidado com isso, tá? Antes da minha última dica, gente, eu sei que esse vídeo começou, é um misto de minimalismo com desenvolvimento pessoal, né? Tô colocando aqui vários pensamentos que eu acho que vão te ajudar. Mas eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer mais vídeos assim, tá bom? Que eu posso trazer pra vocês. E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? De deixar aí o seu like, que me ajuda bastante. Estamos com umas 100 mil inscritos, eu conto com a ajuda de vocês. E também faz aquele Magnaflix, assiste todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Quando acabar esse vídeo. Calma que ainda tem uma dica pra você. E agora vamos pra nossa última dica, que como eu disse no começo do vídeo, é uma dica que vai te libertar. E é uma coisa que você precisa ouvir, eu sei que você não quer ouvir, mas vale a pena você aplicar na sua vida. Aprenda a dizer não. Diga não pra eventos que você não quer ir, pra coisas que você não quer fazer, tá? Isso vai te libertar, isso vai simplificar a sua vida e te trazer mais leveza. E isso não é questão de egoísmo, tá? Uma coisa é uma pessoa te pedir ajuda, precisar de você. Claro que você vai lá ajudar a pessoa e tudo mais. Eu tô falando aqui de coisas que você não tem que ir. Porque na nossa vida, né, a gente vai indo, vai vivendo, e de repente a gente percebe que a gente tem um monte de coisas que a gente deveria fazer. E aí você tá fazendo no automático, mas são ambientes que não te fazem bem, às vezes tem pessoas ali que não te fazem bem, às vezes não tem necessidade de você ir, você vai, você volta magoada. Às vezes são coisas que as pessoas te dão de função que não são sua função. Às vezes são coisas que a pessoa mesmo pode fazer por ela mesma, ela não precisaria te pedir, mas ela tá tão acostumada que você não fala não que ela vai continuar te pedindo, entende? Então é claro também que você não precisa ser mal educada, tipo assim, a pessoa te pede alguma coisa ou te chama pra alguma coisa e você... Não! Não é assim, né? Você tem modos de falar não de forma tranquila, né? Sendo amorosa, sendo carinhosa. Então, por exemplo, se a pessoa, ela constantemente te pede alguma coisa que você costumava fazer porque você não conseguia falar não, mas agora você percebeu que não tem necessidade de você fazer essa coisa e de que você... E que ela poderia fazer sozinha, você pode falar, Fulana, eu posso te ensinar a fazer isso? Eu te ensino, daí você vai conseguir fazer sozinha, daí você não vai precisar me pedir. E aí você ensina a pessoa, sabe, a fazer o que ela às vezes dependia de você fazer. Entende o que eu tô falando? É claro, repito, eu estou falando de situações aqui que você... Tudo bem você dizer não, né? Que não são situações de emergência. Não é nada disso. Você tá me entendendo, né? E muitas vezes eventos também, tipo, não sei, algum evento social que você não se sente confortável, ambiente que você não quer ir. A gente às vezes tem muito medo de falar não pras pessoas, né? A gente tem muito... Não quer desagradar os outros. Mas aí a gente acaba desagradando nós mesmos o tempo todo pra agradar as pessoas. E no fim, talvez elas nem tenham tanta consideração assim, sabe? Sendo bem sincera. Então, começa a filtrar e analisar certinho. Vai me fazer bem eu ir até esse lugar? Vai me fazer bem eu falar com essa pessoa? Vai me fazer bem, sabe? Ou isso daqui... Poxa, me custa tanto tempo. Me custa... Eu fico tão estressada de fazer isso aqui. Será que eu não posso ensinar pra ela? E ela mesmo faz, já que é uma coisa do interesse dela, entende assim? Então, aprenda a dizer não. É difícil, mas é uma coisa gradativa. E não precisa ser um não, sabe? Isso pode estar nas entrelinhas. A questão é, nós somos responsáveis pelo limite que a gente dá pras pessoas na nossa vida, sabe? Então, às vezes, você tá pegando um monte de compromissos, um monte de coisas que estão te dando esse peso nas costas, sabe? Essa sensação de que você tem que tá sempre indo em lugares que você não quer, tá sempre fazendo coisas que você não gostaria de fazer por causa das pessoas, sabe? Mas e você? E o tempo pra você? Essas pessoas fariam a mesma coisa por você? Eu sei que é duro ouvir isso, mas é necessário pra gente evoluir e melhorar como pessoa, né? E se livrar desses pesos invisíveis que às vezes a gente tem na nossa vida. E é isso. Espero que esse vídeo não tenha acabado de uma forma pesada, porque eu sempre procuro trazer esses assuntos de uma forma muito leve aqui pra você. Mas pense nisso, coloque aqui nos comentários qual dica você mais gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!